Eu sou Carla Eliana Bueno e começa agora mais um episódio do Minha História Pode Inspirar, podcast produzido pela Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana, em parceria com o Tivoli Shopping e a Intrax Mídias. São relatos emocionantes e inspiradores de mulheres pela jornada da cura do câncer. Vamos conversar agora com a Kevlin Laís da Rosa Matias, paciente da Oncologia da Unimed Santa Bárbara do Oeste e Americana, 29 anos, despojada, divertida, autoastral também. Kevlin, como foi para você essa decisão de fazer uma dupla mastectomia? Durante o processo de tratamento, foi recomendado, devido à minha idade, que eu fizesse um teste genético. Então, procurei, fiz o teste genético e no teste genético apareceu que eu tinha uma propensão alta para desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, incluindo câncer de ovário, que é o tipo de câncer hormonal e impactaria também, juntando o fato de eu ter desenvolvido um câncer antes dos 35, mais um exame genético que potencializava a probabilidade. Existia um aconselhamento genético de que eu fizesse a remoção, a mastectomia bilateral. E a minha médica conversou comigo, ela falou, olha, a gente pode fazer uma cirurgia de quadrante agora e mais para frente a gente faz a mamosectomia. Quais foram os fatores que você juntou, consolidou e falou, vou por esse caminho? O fato de eu não querer passar de novo pelo processo de câncer, de tratamento do câncer. Porque, apesar de eu ter aprendido muita coisa nesse processo, não é um processo legal, não é um processo da hora de passar. Então, assim, eu pretendo viver muito ainda, quero viver bastante. Então, eu falei, olha, eu quero viver anos da minha vida e eu, para isso, talvez, é melhor que eu faça essa... Tire, para já não ter mais esse problema, né? Tire o problema fora e fiz muita oração, conversei muito com o meu marido, ele super me apoiou. Um dos fatores que eu achei muito interessante foi, amor, eu prefiro você viva, vivendo uma vida longa comigo, do que você como eu amo. Então, isso também foi algo que eu tive um apoio muito do meu parceiro. E, como eu quero viver muito, eu preferi abrir mão, né? Fazer a de tratamento e a de prevenção e foi essa decisão que eu tomei. Então, e aí, você... Também me falaram de uma outra decisão importante, de você, na fase do tratamento, manter alguns procedimentos, né? Alguns hábitos. Tem um que eu fiquei apaixonada. Conta aí também para todo mundo. De você ir lá para o... Eu fazia as quimios todas de pijama. Isso! Eu amo pijamas, em geral, assim. Eu gosto de conforto. Eu gosto de me sentir leve, livre, sabe? E nada melhor do que um pijama. E eu, basicamente, fico de pijama o dia todo, né? Ainda mais quando eu estou trabalhando remoto. Como eu queria que fosse algo... Que fosse só mais um dia comum, não focar, tipo, isso, indo fazer quimio. Não, era um dia comum, como qualquer outro. Então, eu ia de pijama, levava meu livrinho, meu fone de ouvido e vivia um dia leve. Assim, colocavam lá quimio, mas eu estava tranquila, fresquinha, solta. Então, assim, todas as quimios, né? Eu fiz seis ciclos. Todas elas eram pijamas diferentes. Eu acho que o que mais ficou marcado foi o dia ou o cinho. Além disso, pijamas diferentes? É, geralmente era pijama de... Assim, claro que não era aquele pijama, tipo, largadão também, né? Claro. Mas era pijama divertido. Pijama de oncinha, de coraçãozinho, de bichinho. E como era a receptividade de quem te via, assim, de pijama? Quando eu chegava na recepção, eu percebi que tinha gente que olhava meio assim, tipo, nossa, meio estranho. Mas eu acho que o pessoal não ligava muito. Os enfermeiros brincavam e tal. Ah, tá de pijama, pijama bonito e tal. E eu acho que isso também trouxe leveza no processo de tratamento. Porque eu não me prendia a ideia de, nossa, eu estou indo fazer uma quimio, estou indo tomar medicação. Não, cara, eu estou indo lá, vou tomar medicação que vai me ajudar no meu processo de curta, tudo certo. Uau. Então, eu decidi desde o início que eu ia levar com leveza, porque a gente já vive tanta coisa pesada, né? Falei, não, esse processo eu vou levar, vai esse processo com a maior leveza possível. Então, o pijama me trazia isso, sabe? Era o pijama, e eu não sei se o pessoal comentou ou percebeu, meias de bichinho. Tinha o pijama ali, um pijama mais ok, mas era sempre uma meia ou de donuts, ou de banana, ou de pizza, eram umas meias assim meio aleatórias. Ô, Kevlin, e uma palavra hoje que te define, né? Você que já tomou tantas decisões desafiadoras aí, e com sucesso, com certeza, né? Teve esse apoio fundamental aí do seu esposo, essa alegria que com certeza você inspirou outras pessoas do tipo, olha só o que que ela faz, né? Olha essa leveza dela, né? De repente eu posso até fazer isso também, né? Qual que é a palavra que simboliza que você está vivendo hoje, essa Kevlin de hoje? Eu acho que... É difícil resumir uma única palavra, e foi uma das coisas que eu fiquei pensando muito, assim. Mas eu acho que seria aprendizagem, sabe? Porque eu aprendi muito, assim, a Kevlin antes do diagnóstico, após o diagnóstico, parece que passou muitos anos. Deu uma diferença muito grande, e eu consegui aprender muita coisa com o processo. Uma das conversas que eu tive com o meu psicólogo, inclusive, recentemente, foi que eu me recuso a sair perdendo. Eu me recuso a sair perdendo. Então, até mesmo no que é visto como algo ruim, eu prefiro sair ganhando aprendizado. Então, uma das coisas que eu mais fiz nesse processo foi aprender. Aprender a amar mais, aprender a me cuidar mais, aprender a me olhar no espelho e valorizar cada detalhe que seja. Aprender a respeitar e querer mais por perto os meus pais, me reconciliar com os meus pais, porque é um processo de reconciliação também. Aprender a respeitar o meu tempo, os meus limites, os meus horários, o que eu quero. Aprender a dizer não. Então, eu acho que nesse período de um ano, eu descobri que eu poderia ter câncer em setembro do ano passado, mas eu realmente descobri que eu estava com câncer dia 14 de novembro de 2023. Kevly melhor de antes, Kevly melhor de hoje? De hoje. De hoje. Continua aprendendo? O tempo inteiro. Ressignificando todo dia? Todo dia. Todo dia é algo novo. Eu acho que você vai continuar se ressignificando até uns 150 anos, Kevly. Olha, pretendo. Pretendo viver muito. Então, que você viva aí nessa alegria, viu? E eu vou um dia experimentar também usar o pijama para ver como é que vai ser a reação das outras pessoas. E vou sempre me lembrar de você e dessa cara linda e desse otimismo, dessa esperança que você passa. Prossiga, viu? Obrigada. 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 O podcast Minha História Pode Inspirar traz relato de 13 pacientes da Unimed. Confira novos episódios toda semana, ao longo do mês de outubro, no Spotify e no YouTube da Unimed Santa Bárbara do Oeste Americana.